A CIDADE NO BRASIL 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 Lá fora como tens passado Canto porque me convém E por isso aqui estou Lá fora passo muito bem E sempre para a frente é que eu vou A teu lado contente fico Mostro aqui nossos valores Pois na ilha do pico Somos os dois melhores cantadores Até podíamos ser os piores Eu também, assim me convém Nós somos os dois melhores Porque não há mais ninguém Eu e ao Bernardo, não é? Cada um tem sua sina Às vezes de Forma patética A pandemia começou na China E a guerra da União Soviética E eu e ao Bernardo fico sentado E aqui estamos para saudar Todo o teu amigo verdadeiro E espero que a paz vai chegar Depressa ao mundo inteiro Isso agora tudo se encerra E tudo veio a valer Esta história e esta guerra É só por causa do poder Isso é o que estamos a aprender Porque só devemos agarrar O homem que quer mais poder Do que Deus mandou para a terra Estamos no pico Estamos no pico a cantar Hoje é uma matança Hoje é uma matança a valer Na Ucrânia muitos a chorar E meninos a morrer Estamos no pico a cantar Estamos todos a aprender E com esta eu me apuro Os meninos que estão a morrer Como é que vai ser nosso futuro Hoje isto foi sempre assim Houve sempre alguém de surdeiro O desgraçado daquele putim Não passa do camisseiro Ele quer ser um grande modelo E as lágrimas a todos invades E as lágrimas a todos invades Deviam fazer a ele Como a fizeram ao outro bem do lado Ele só quer ficar na história Eu agora já vou virar Canto aqui em memória Em memória do meu amigo José Gaspar Muito bem, muito bem Vim aqui todos os anos Com ele eu aprendi a cantar E aqui vamos seguindo em frente Eu digo amigo Volta para nos ajudar Porque expiseste falta a toda a gente Muito bem Muito bem Oh Gaspar Oh Gaspar Aqui estou E ele não está a chorar E ele não está a chorar Pois é igual Era um homem de modelo Nós vinhamos na transversal E vinhamos a falar dele Ele levou o pico a muito lado E no céu ele já brilha E nunca foi homenageado Na sua própria ilha É verdade Isso é uma verdade desigual Eu digo nesta voz serena O que é que fez a Câmara Municipal Do Conselho da Madalena Boa Ele agora Deu o dever cumprido Ele em vida Até andou torto Não fizeram nada Quando ele era vivo E muito menos Depois de morto Boa Está-se vendo A olho no E nesta passagem de modelo Mas amigos como eu e tu A gente sempre se vai lembrar dele E eu também E o Gaspar Não morreu Aconteceu Foi um acidente Ele está morando no céu Mas está ao pé da gente É verdade É verdade O Fernando Estou a escutar Sei que é homem De pouca fé Mas se tu quiseres cantar Vais ter que te pôr em pé Oh Fernando O que eu já vi Levanta-te Levanta-te Que é para ver se te agarras O Gaspar Está aqui Mas falta ter a sua guitarra Eu estuve aqui neste lado Mas tenho sempre a minha fé Vocês é que mandaram-me estar sentado Por isso Por isso Não me apanho em pé Ai pensei que era o febado Eu não Oh cantador Do meu lado Agora Vou-te avisar Eu mandei-te Estar sentado Mas não eras Para cantar Aqui canto ao vosso lado E por tudo Do que eu já vi Se tu queres Estar sentado Não cantas Mais hoje Aqui E se o céu Tiver janelas Como eu Estou ciente O Gaspar O Gaspar Está debruçado Nelas A ouvir Cantar A gente Olha o Fernando Pou-se em pé Vai cantar Mais uma Que eu te disse E faço a Minha promessa Minha promessa Se de lá de Sina Ele nos visse Ele chegava Aqui depressa Boa, boa O Gaspar Era uma cigarra Que cantava com emoção E está no céu A tocar guitarra E o Zeca E o Zeca Violão Muito bem 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 Eu vejo Esse branco véu Isso a mim Me deixa rasa Eu sei que eles Estão no céu Mas as guitarras Ficaram em casa É verdade Ele na terra Teve alegria Cantou para este E para aquele Mas se não fosse O faria Já ninguém Falava dele Boa Boa Se calhar Se calhar Eu sigo Sempre a cantar Na minha passagem Sejam de modelo Mesmo se o faria Não filmar A gente vai sempre Lembrar dele Este povo Não se cansa E é um povo De primeira Hoje aqui há um exemplo De uma matança Nosso amigo José Calveira Olá Muito bem Muito bem É uma festa Sempre no vinho Sempre no vinho Com prazer Canto ao vosso lado E agradeço Pãos da Calveira Porque me Ter convidado Vou pedir A pessoas calma Isto fica Em registro Quero uma grande Salva de palmas Para o nosso amigo Francisco Muito bem Muito bem Acabou? Não deixe-se que o tempo apague As suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo De VHS para DVD E áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual Especializada na cobertura de eventos Em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários Imagens de drone E outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965 833 2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo Intentare Tão